O governo federal começou hoje a venda de 18 imóveis que integram o patrimônio da União. A ação faz parte da reforma administrativa iniciada em outubro. Além da redução de ministérios, corte de secretarias nacionais e cargos comissionados que não são preenchidos por concurso público, a administração federal está colocando em prática o compartilhamento de veículos e seguindo regras para emissão de passagens aéreas e uso de celulares. O próximo passo da reforma administrativa é a venda de imóveis que não tem mais função para o serviço público. São 18 imóveis entre casas, apartamentos, salas comerciais, prédios residenciais e comerciais e um armazém. Estão localizados em seis estados, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. São imóveis que ficaram obsoletos, ou por uma situação de localização. A situação própria do imóvel com dificuldade de manutenção, que precisa de um investimento muito alto de reforma. Então eles não têm mais a utilidade imediata para a União. O valor desses 18 imóveis é de 92 milhões de reais. Qualquer pessoa ou empresa pode participar do processo, mas existem exigências. Uma delas é o depósito equivalente a 5% do valor do imóvel desejado para a compra. O programa de melhoria da gestão do patrimônio da União tem ainda na lista 118 imóveis em 20 estados, previstos para venda no ano que vem. A estimativa que a gente já tem em cima dos valores de cadastro e das informações que a gente tem, em torno de 500 milhões de reais, o valor desses imóveis estariam sendo alienados a partir do ano que vem. O governo federal tem atualmente 40 mil imóveis cadastrados e em uso no país. Isso de acordo com a Secretaria do Patrimônio da União. Legenda Adriana Zanotto